Oi pessoal, estou aqui de volta com mais um teste na placa de vídeo GTX 1050 da marca Yespon, de 2GB de memória de vídeo GDDR5. Hoje estou trazendo para vocês o teste do game Herotron Simulator 2. É, está um game muito pedido aí pelos inscritos, resolvi trazer para vocês aqui, para ver qual vai ser o desempenho da placa nesse game específico. Eita! Olha! A curva é pesada demais, o que é isso? É da frente que eu estou sem freio. Olha os carrinhos pós pra caramba. O caminhão está meio lento. Olha! O Ivecão aí. Gostando de 80, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês de uma vez aqui como estão as configurações gráficas que eu pré-definir, pessoal, aqui no game. Vou mostrar rápido aqui porque essa musiquinha é muito chata. Música, que music? Vamos ver aqui. Perfeito, não sei o que lá. A... Oh, benção! Não, que é mexer nisso não. Agora gráficos. Aqui, pessoal, eu coloquei 1080p, né, como sempre Em tela cheia, fullscreen Mod, né É, eu desliguei o Vsync pra gente ver aqui O máximo que a placa aguenta fazer aqui de FPS No game Hum Aqui eu coloquei No Tudo no máximo, né, tudo no Alto ou no Ultra Que é o máximo disponível aqui, pessoal O Anti-Alize MLA Tá ligado Esse Dynamic HDR, tá ligado Mas a minha tela não tem Suporte ao HDR, né, como vocês sabem Mesmo assim, eu liguei pra Dar um peso a mais ali pra placa, né Pra ver o que ela suporta aqui Liguei esse negócio aqui também, esse DOF Esse outro de baixo aqui e esse aqui Tá ligado aqui tudo, pessoal É, reflexão Detalhe de reflexão eu coloquei no alto Vegetação no alto Gras de cindade Eu coloquei no alto As sombras A qualidade das sombras Eu coloquei no Ultra A sombra A textura da sombra Eu coloquei no alto Água no Ultra Esse Mirror Qualidade eu coloquei no alto Mirror Resolução Coloquei no alto também Mirror Distância No Médio Texturas Qualidade das texturas no alto O filtro anisotrópico Tá no máximo aqui Tá ligado o tráfico de veículos, né O mapa normal E Luz, né A luz no segundo veículo Com luz, alguma coisa assim Pedestre também O que? Pedestre Pedestre Não sei o que que é Isso aqui tá ligado E A visibilidade da luz Eu coloquei no alto, pessoal Como vocês podem ver Aqui tá tudo no máximo Que o Big Game oferece, né Agora vamos ver aqui no No Game em si mesmo, né Como Como a placa vai tá saindo, né Como vocês podem ver ali No canto superior, pessoal Esquerdo Tá utilizando ali 98% Do poder de processamento Da placa, né Game Tá utilizando pouca memória de vídeo Ali Perto de 1GB, né 950 MB Por enquanto Na média Aumentou um pouco ali, né Provavelmente Pra detalhar mais o Porto de gasolina aqui, né Aí Encheu já Encheu o tanque É O poder de processamento Do processador Ele tá sendo utilizado Cerca de 50% A 60% Do meu i3 3240 O que quer dizer, né Que você aí Com processador mais fraco Vai dar conta De rodar o game De boa, pessoal Um Pentium Ou mesmo Um Celeron Mais fortinho, né Vai dar conta Do recado aqui De memória RAM Ali tá utilizando Cerca de 3GB e meio 3GB e meio Vamos pôr na média Pessoal Memória de paginação 5GB e meio Os FPS Tá na base De 80 A 100 FPS Aqui no game Com tudo no Ultra No Ultra E no Alto Que é uma quantidade Muito boa De FPS Com tudo ligado E tudo mais Com as qualidades gráficas Em seu máximo O game Tá se saindo muito bem A placa, né A placa Tá se saindo muito bem No game, pessoal Como vocês podem ver Pra quem gosta aí De games assim De missões, né Longas e Mesmo dirigir, né Dirigir um caminhão Ter o gostinho, né De pilotar um caminhão Deixa eu trocar a câmera Aqui pra vocês verem Olha Ó Viveca aqui Tá cortando de 80, pessoal Deixa eu Deixa eu desligar esse Esse outro retrovisor Aqui Pra vocês poderem ver Só os retrovisores Normal mesmo Funcionando muito bem Todos os Notem retrovisor Pra caramba Aqui 4, 5, 6 retrovisores Todos os 6 Estão funcionando muito bem Pessoal Sem nenhuma Pixelização, né Como os gráficos Estão todos No máximo Também, né Era de se esperar Isso Nenhuma Pixelização Ou Perda de detalhes, né Tá Esse tutorial Maldito ali Mas eu não quero fazer Ele agora Vai ficar ali Um pouquinho Na tela Na frente Caminhão Estou passando Caminhãozão bonito Com tudo no máximo Também no ultra Os detalhes Fica bonito mesmo Os negócios Essa câmera Essa câmera aqui É mais pra aquela Pessoa que quer mesmo Ter a sensação De estar dirigindo Um caminhão Uma carreta E Eu vou dizer pra vocês Eu vou dar aquela Sensação gostosa mesmo De estar dirigindo Uma carreta Como a gente fica Eu Eu por exemplo Eu coloco o exemplo Como Eu faço Eu fico imaginando Eu dirigindo Uma carreta Alguma coisa do tipo E aqui Dá pra você sentir isso É claro Que se for Missões mais detalhadas Alguma coisa assim Vocês podem Colocar a câmera De cima Pra ter uma visão Melhor aqui Do ambiente todo Olha pra você ver Esse retrovisor De cima Aquele mais Arredondado Que mostra os detalhes Melhor E o de baixo É o normal mesmo Olha o pessoal Tá gostando aqui O negócio Tá bonito Olha o GPS Ali embaixo Ih Moço Eu não vi você não Vai pro saco Vou ficar Vou descer Essa pista De baixo Aqui Ah não Pode não Que direto Pessoal Então vamos direto Então né Teve um aumento Um pouco ali Da memória de vídeo Pessoal Agora tá utilizando Um pouco mais Que 1GB Vamos pôr 1GB 70MB É uma placa de vídeo Com 1GB De memória de vídeo Acredito que vai rodar De boa Aqui o game Que vocês tem que se atentar Na memória RAM Tá ali 3GB e meio Quase 3GB e meio Mais ou menos Um PC de 4GB De RAM aí Vai rodar ele De boa Mas Talvez você tenha Que diminuir Algumas qualidades Pela questão Da placa Se a placa Tiver pouca Memória De vídeo Agora se a placa Tiver 2GB De memória De vídeo Tá de boa Não precisa Se preocupar Pessoal O game Muito imersivo Parece que eu tô Fazendo uma viagem O único ruim Que é Na Europa E Na Europa É tudo ao contrário Em vez do cara Aqui no Brasil Era do lado de lá Que é a mão certa Que é esse lado de cá Aí fica essa confusão Aqui na cabeça Da gente Mas Pouco a pouco Vai acostumando Eu não sei Se tem Já mapa Liberado Aqui Para As Américas Porque a maioria Dos países Da Europa A sinalização É assim Ao contrário Daqui Vamos pegar Aquele caminhão Ali Off O Golf Tá correndo O Mini Cooper O que eu percebo Nesse game Aqui também Que ele dá mais É Ênfase Nos detalhes Do caminhão Pessoal Ó A câmera de cima Tem várias câmeras Aqui Essa aqui Onde que é Essa câmera aqui Afinal Essa aqui é fixa No para-brisa Tem essa aqui Que o cara Vem para trás Tem lógica Tem essa aqui Tem essa aqui Que o cara Fica dentro da roda Do caminhão Ah meu Deus do céu Ó O caminhãozinho Dá certo Automático Esse aqui É bom mesmo E tem A oitava Aqui Que É igual Aquela do trem Do GTA Sandras Que é a panorâmica Vou trocar Aqui para Para um Aqui de novo Porque senão Eu vou bater Agora é a mesma Eu vou fazer Esse retorno Aqui pessoal Será que eu consigo Correndo? Não Tem que diminuir Um pouquinho Aqui Opa Correndo demais Não dá Não O jogo Prende a gente Você Olha lá Na Steam Você não dá Nada Pelo Mas eu gostei Principalmente Pessoas Que gostam De caminhões Gostam De ver Imaginar Se Imaginar Dirigindo Um caminhão Vale a pena Comprar o game Eu comprei Na Steam Foi baratinho Não lembro Muito bem Quanto foi Acho que foi 12 reais É 12 reais A promoção Da Steam Da Steam Não Comprei na nuvem Você ativa Pela Steam Comprei na nuvem Por 12 reais Ainda veio Com duas DLC Gratuitas É claro Que esse game Tem um milhão De DLC Parece que Cada hora Que libera Uma cidade É uma DLC Diferente Opa Vou passar Aqui Na Maciota Ó Consegui Passar Na Maciota Fio Passar Do lado Desses três Aqui Agora Na Maciota Agora Ó Carro de polícia Aqui Vai arregaçar Aí Não Né Polícia Arregaçou Eu Que Agora Aqui Pessoal Como Aumentou A densidade De veículos No ambiente E tudo mais Já caiu Os FPS Ali De 90 Que estava Na média De 90 100 Caiu Para 60 E pouco Isso aqui 67 Aí Consegui Parar Fino Quase Que Eu Ferrei Aqui Consegui Você Não Tem jeito Eu Segui Você Não Mesmo Assim Com Muitos Objetos Aqui Não Caiu Abaixo De 60 FPS Não Viu Pessoal A placa Tá Saindo Muito Bem Aqui Ué Esses caras Não Respeitam A lei Não Quem Tá na Rotatória Tem Preferência Respeita Respeita Bom Pessoal Vou Encerrar O Video Por Aqui Deu Pra Vocês Terem Uma Ideia No Gameplay Da Quantidade De FPS Que a Placa Aguenta E Tudo Mais Da Qualidade Que Que Foi Empregada Aqui No Game Pré Definido No Meu Entendimento Foi Muito Bom Pessoal Foi Um Desempenho Ótimo Aqui Em Todo Momento Acima De 60 FPS Chegando Em Alguns Momentos Até 100 FPS Que É Muito Bom Opa Posso ir Lá Tem Que Ficar Desviando Aqui Dessas Ó Ó O Efeito Pessoal Da Caça Mexendo Ali É Muito Realista Esse Game Ó Esqueci Que Tem Que Tula De Viu Como É Que Confunde A Cabeça Da Gente Essas Estradas Europeias Ao Contrário Né Foda Bom Pessoal Mas Como eu ia Dizendo Deu Pra Vocês Terem Uma Ideia Como Um Todo Do Game E Do Desempenho Dele Na Placa E No I3 32 40 Que Deu Conto Dele Com Os Pés Nas Costas Pessoal A Placa Foi Quase O Jogo Todo 98% Um Tempo Bom Por Assim Dizer Bom É Isso Pessoal Vou Ficando Por Aqui Se Você Gostou Do Vídeo Deixa Seu Like Para A A Crescer Cada Vez Mais E Ser Divulgado Pelo Youtube Se Não É Inscrito Ainda Se Inscreva E Se Já Inscrito Continua Seguindo O Visão Dá Mais Visão Aqui No Youtube O Façam Para Ajudar Pessoal Bom É Isso Pessoal Até Mais Tchau Tchau